Ter um lar confortável é um sonho para todo mundo, ainda mais para um cadeirante. Hoje, a maioria dos projetos de apartamentos, eles não preveem que possam ser adequados às necessidades das pessoas. Então, eu precisava de uma ajuda profissional para fazer os ambientes todos ficarem acessíveis. A Silvana foi fundamental. A altura de armários, alargar todas as portas, fazer portas de correr. São pequenos detalhes que fazem a diferença no dia a dia. Na cozinha, ter bastante espaço para guardar coisas, numa altura que a gente consegue acessar bem. E para você conseguir usar o quarto, usando uma cadeira de rodas, você precisa passar da cadeira de rodas para a cama. E não havia espaço. A melhor solução foi fazer uma cama redonda e por uma eventualidade qualquer que fosse necessário, a cama gira também. E a acessibilidade toda está na construção, está na elaboração dos móveis, está em todos esses aspectos. Você faz o projeto para que a pessoa se sinta feliz. Quando você está integrado no ambiente, você se desenvolve melhor, você se sente melhor. Obviamente, você fica mais feliz. Foi um projeto de vida. Para cada história, para cada projeto, existe um profissional de arquitetura. Uma homenagem do Cal ao dia do arquiteto e da arquiteta e urbanista.